Adriana e Sónia Gonçalves do FAC vão ao Campeonato do Mundo em representação de Portugal, são atletas famalicenses, vão estar em Espanha de 12 a 19 de dezembro. A cidade hoje veio até à casa delas, onde treinam constantemente para falar um bocadinho sobre esta participação, começando aqui pela Adriana, que tem aqui já uma experiência maior em termos internacionais, como é que... Sónia, é a Sónia, vocês são irmãs, isto é muito complicado a gente conseguir aqui decifrar qual é qual que são muito parecidas. Sónia, quais são as expectativas para este campeonato? Antes de mais, acho que a maior expectativa até agora foi realmente este conseguido, ou seja, a nossa presença no Campeonato do Mundo, acho que será até então a nossa maior participação a nível internacional. A nível de expectativas competitivas, é sem dúvida encarar cada jogo como um jogo, temos a plena noção que atualmente devemos ser do par com menos competição internacional este ano devido à pandemia, mas vamos encarar o jogo com a maior entrega possível e a maior raça, como se costuma dizer aqui de Famalicão, por isso esperamos fazer um bom resultado a nível competitivo. Como é que é jogar com a irmã? Ela é muito exigente, ainda por cima tem esta experiência toda internacional, como é que é? Já foi mais difícil, mas agora já temos uma relação muito melhor, já nos damos melhor, temos as nossas zangas como irmãs e como par, mas dá-me-nos bem e tem corrido bem até agora. Em termos de competição, recordem-nos como é que vocês estão em termos de pares e de classificativa individual? Atualmente somos os números 100 do mundo, ou seja, tivemos realmente este ano, não foi propício a competir, apenas que tivemos presentes no campeonato de toda a Europa e na Ucrânia, mas até à data tivemos realmente alguns bons resultados dos que nos fizeram chegar realmente até ao campeonato do mundo. Vocês vão a um campeonato do mundo, obviamente a responsabilidade é muito alta, a preparação também tem que ser algo, há alguma preparação específica que vocês vão fazer para este campeonato ou é o vosso treino habitual, como vocês dão de vocês todos os dias para qualquer campeonato? Sim, sem dúvida que o trabalho até então é fundamental e tem sido fundamental. Tivemos recentemente, há duas semanas atrás, o campeonato nacional e isso já foi uma boa preparação, onde nos chagramos os campeões nacionais e renovamos o nosso título, eu acho que isso por si só já foi uma boa preparação em termos de carga de jogos. Até para a semana é realmente desenvolver algum tipo de treino, um bocadinho mais específico é o técnico, temos o conhecimento do nosso par e é analisar o jogo e treinar perante esse par. Já há bocadinho falamos do facto de vocês jogarem em par e o facto de serem irmãs, há sinais que vocês fazem uma ou outra quando alguma coisa não está a correr bem, como é que isso se processa? Ou é só aquela energia corporal que passa uma para a outra que vocês já percebem? É um bocadinho isso, acho que as nossas expressões e os nossos movimentos corporais já dá para perceber se uma está chateada, se a outra não está, se estão a gostar de como estamos a jogar ou não, por isso já nos conseguimos entender dessa forma. Sentem-se intimidadas de certa forma por estarem a jogar com outros pares também dos melhores do mundo? Não, de alguma forma, se nós somos os melhores de Portugal temos que ir lá e jogar como sabemos e o melhor que nós sabemos jogar os outros é ir vendo jogo a jogo. Sónia, é dar tudo, a raça do FAQ e das manas, não é? Sim, sem dúvida, é exatamente o que ela disse, não vamos para lá com qualquer tipo de receio, sabemos o nosso valor, também sabemos as nossas e conhecemos as nossas limitações, mas se lá estamos também vamos fazer por isso e vamos aproveitar e vamos desfrutar cada ponto no campo, por isso também vamos fazer de alguma forma a vida negra às outras atletas, mas por isso eu acho que o mais importante é, o nosso lugar está lá e vamos estar lá a representar o nosso país, a nossa cidade, o nosso clube e eu acho que isso é ótimo. E em termos de experiência, é uma experiência brutal estar num campeonato do mundo, não é para qualquer um, meninas? Sem dúvida, estar com os melhores do mundo, todos os jogadores que nós considerarmos ídolos, é sem dúvida uma experiência fantástica e vamos ver realidades diferentes, vamos jogar contra jogadores que se calhar ainda não jogámos e vai ser de certeza uma boa experiência. Vai sim senhora, nós vamos estar a torcer por vocês, corra tudo bem. Muito obrigada. Obrigada. Bruno, como é que analisa a chamada destas atletas do FAQ ao campeonato do mundo? Ora bem, é o culminar da época, é o culminar de um esforço enorme que elas fizeram, nomeadamente a evolução que tiveram na vertente de pares e o trabalho torna-se recompensado assim. Também é fruto de, há uns anos, terem vindo a ser campeãs nacionais consecutivamente e acho que é mais do que merecido, é a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer. Vão estar num campeonato do mundo, com grande responsabilidade, com excelentes atletas, como é que, aliás, quais as possibilidades destas nossas atletas de fama-licão, porque também são nossas fama-licenses, de estarem bem neste campeonato do mundo? É sim, elas apresentar-se bem vão-se apresentar, de certeza absoluta, tendo em conta que têm tido uma competição muito ativa, os campeonatos nacionais, tanto de equipas como individual, foi há pouco tempo, há umas semanas, portanto, elas agora é dar continuidade ao trabalho, estão a trabalhar especificamente nessa vertente, de pares, neste caso, porque é especificamente o par que elas vão jogar no campeonato do mundo. Sabemos que não vai ser fácil, elas vão estar bem preparadas, vão enfrentar um par turco, estamos-nos a preparar para elas, neste caso, sabemos exatamente como elas jogam e aquilo que elas nos podem oferecer e criar em termos de dificuldades. Vamos ver o que é que acontece. Em termos de campeonato do mundo, é sem dúvida também, em termos de experiência, para estar nesta competição a mais alto nível, muito bom para as atletas? Sim, é bom para elas, porque elas conseguem evoluir, aumentam no seu currículo esta participação, que, apesar de Adriana já ter participado em campeonatos do mundo, foi sempre numa vertente mais individual, ou seja, de singulares senhoras, que participou em campeonatos do mundo também na formação, teve a ver apenas com isso, e agora é a primeira vez que vai na vertente de pares. É novo, é novo para nós, é uma experiência nova, mas que sem dúvida nenhuma vai ser uma experiência positiva. No plano feminino, o FAC está ao mais alto nível, quanto podem os masculinos atingir este mesmo patamar, na sua opinião? Estamos a trabalhar para isso. No entanto, reconhecemos que em Famalicão é difícil aparecer nos jovens do sexo masculino, com as capacidades que nos aparecem em termos do feminino. Isto porquê? Porque há muita oferta, em termos da prática desportiva em Famalicão, para o género masculino. No entanto, nós estamos a trabalhar para isso, temos agora três jogadores que já nos oferecem, em termos de margem futura, alguma capacidade, vamos dizer assim. Vamos ver também se eles conseguem evoluir ainda mais um bocadinho, e para oferecermos algumas resistências mais àquilo que nós temos feito na vertente dos homens. Legenda Adriana Zanotto